Olá pessoal, bem-vindo à nova temporada dos Sabores da Terra. Agora com alcance na cidade de Botucatu, Avaré e região. Pessoal, hoje nós iremos fazer uma receita muito simples, muito conhecida, mas tem um segredinho que todo mundo faz, tá? Que precisamos aprender pra esse macarrão ficar cremoso e muito saboroso. Bom, vocês imaginam o que é? É o macarrão carbonara, como se fala na Itália, a la carbonara. Este macarrão vão apenas cinco itens. Ovos, sal, o espaguete. Na realidade, no Brasil usamos o bacon, mas na Itália eles usam o chela. O chela é uma parte da bochecha do porco e não é defumada. O chela, ela é salgada e curada. Mas, como também eles usam o pecorino, que é o queijo de cabra, né? De ovelha, aliás. E, como nós temos o nosso delicioso bacon de muita qualidade no Brasil e um parmesão gostoso, iremos transformar o nosso carbonara com bacon e parmesão. Vamos lá! Para quatro pessoas, 500 gramas de espaguete, 3 ovos, 300 gramas de bacon, 300 gramas de parmesão, sal, pra salgar muita água até deixar ponto de água de mar, tá bom? E um fio de óleo pra gente fritar o nosso bacon. Bom, o carbonara, ele é feito através da mistura da emulsificação do óleo do bacon com o queijo e os ovos. Vamos preparar! O restaurante Fratelli, pessoal, está na cidade de Avaré, dentro do Hotel Vila Verde, aberto ao todo público. Trabalhamos de domingo a domingo, das nove às meia-noite. Apenas no domingo que fechamos às cinco da tarde. Venha conhecer! Nossas massas são todas naturais e artesanais. Nossos molhos também. Apareça! Gente, vamos cortar nosso bacon em tirinhas. De preferência, já comprem o fatinho do bacon pra ele ficar muito crocante. Esse macarrão é um prato muito especial. Ele é feito pra pessoas especiais, porque esse macarrão não pode esperar a pessoa chegar. E sim, todos que forem comer, esperarem o prato ficar pronto. Por causa da cremosidade e para não talhar o ovo. É uma delícia, gente! Vamos lá, fritando daqui a pouco o nosso bacon. A nossa massa, vamos cozinhar apenas sete minutos. A água tem que estar bem salgada, como eu lhe falei. Como todo macarrão, pessoal, uma dica muito importante. Como todo macarrão, a água tem que estar muito fervendo e já com o sal. Essa receita, a gente não vai colocar sal após no preparo. Pois o bacon já é salgado e o parmesão também. Olha nosso barulhinho, que delícia! Nunca esquecendo que essa receita, os nossos convidados deverão esperar. Bom, pessoal, enquanto a nossa massa, nosso espaguete está cozinhando, nós vamos quebrar três ovos. Vamos dar uma batida. Pouco. E agora vamos ralar 300 gramas de queijo. No médio. O queijo, gente, como a pimenta do reino, tem que ser ralado na hora. É um outro paladar. Todo queijo que você rala na hora e a pimenta também. Vamos ralar os 300 gramas. Vamos colocar no ovo. Eu já tenho um pouco mais ralado, que nós acabamos de ralar também. Para dar essa cremosidade no macarrão, nós iremos usar a própria água do macarrão. Por isso, pessoal, que eu comentei, que não precisa colocar mais sal. A água estando bem salgada, para dar um sabor no macarrão. O bacon e a gordura do bacon já soltam o sal. E o ovo com o parmesão. O parmesão também é salgado. Ok? Vamos aguardar o macarrão agora. E a nossa receita praticamente está finalizada. Pessoal, então, como eu lhe falei, o macarrão tem que estar cozido com muita água. O nosso bacon, ou quem conseguir achar o chela, bem sequinho, fritinho. Porque a gente vai usar a emulsão dessa gordura com a água do macarrão. E nossa mistura de ovo, gema e queijo ralado. Bom, agora no final, iremos pôr mais uma gema. Apenas mais uma gema no final. Porque a gema... Opa! Não pode ter isso. A gema, ela afirma e dá um pouco mais de cremosidade. Vamos pegar com uma pinça. Não precisa ser escorredor. Vamos colocando o macarrão aqui. Não precisa escorrer totalmente a água. Cozinhamos para quatro pessoas, mas hoje vamos fazer, agora essa quantia, né? Para duas pessoas que estão aqui hoje. Estamos com o nosso diretor, que vai experimentar nossa massa. E nossa convidada especial e a nossa secretária de cultura de Avaré, Isabel. A concha, colocar a própria água do macarrão. A minha concha aqui é bem pequena, mas quem tem uma concha maior, duas conchas. Como as minhas são pequenas, vou colocar quatro conchas. O nosso bacon e imediatamente soltaremos o nosso queijo e o ovo, mexendo. E já com essa emoção vai virar um macarrão cremoso. E maravilhoso. Não esquecendo agora da pimenta do reino para finalizar. Não precisa colocar mais. Vamos colocar numa maior, né? O nosso ovo não talhou, se vocês perceberem, ele não vira um omelete, tá? Pela água e pela gordura do bacon. Então, agora, já está pronto para nós servirmos para a nossa convidada. O acabamento não é queijo ralado, e sim a pimenta do reino colocada na hora. Prontinho, pessoal. Vamos agora servir para a nossa convidada. Gente, precisamos também, nesse macarrão, a gente não pode... É outro segredo. É colocar a massa na vasilha fria. Porque, como é ovo, comer ovo frio não é legal. Então, aqueça o seu prato, sempre com a água, mesmo a água que sobrou do macarrão, né? E após, a gente vai montar o nosso prato. Deixa eu tirar a água agora. Vamos pegar o nosso carbonara. Olha, diretor, como ele fica brilhante, bonito e não vira um omelete. Então, a gente vai pegar o nosso macarrão, uma pinça, sempre torcendo, para ficar aquela bolinha bonitinha. Uma montagem perfeita do nosso carbonara. Não esquecemos sempre da pimenta do reino. Na Itália, eles não colocam queijo ralado, não precisa. Nem salsinha, nada. Eles colocam assim e terminam com a pimenta do reino. Quem gosta mais, mais. Quem gosta menos, um pouco menos. Mas como nós vamos apresentar para a nossa mini, nossa secretária, desculpa, da cultura, vamos dar uma decoração especial com uma salsinha, como eu falo, tudo natural. Gente, olha o nosso prato. Espero que ela e vocês gostem. É uma delícia. Vamos lá?